Susto na coxa, só que é o seguinte, só mulherada, não sei porquê, só sabendo mulher no pedal, quer dizer, tem um homem, é eu, o resto, só mulher, sabe porquê? Porque quem pedala é o Arbolindo! Chegamos no nosso destino, Jota Macedo aqui atrás de mim, está vendo aí Jota Macedo? É aí, a galerinha está toda aqui, essa aqui é a Ana Júlia, o nome da minha filha, a Carita, a Sueli, a Vanda, a Ruth, o Danilo e a Rosana, faltou quem? Não, faltou a Valéria, chama a Valéria aí galera, vamos chamar bem, Valéria, tem que vir Valéria, susto na coxa!